Pai, te amo. Feliz aniversário. Pai, parabéns. Feliz aniversário. Muitos anos de vida ainda. Beijo. Vovô, te amo muito. Feliz aniversário. Te amo. E parabéns pra você também, né? Parabéns pra mim. Parabéns, vô. Te amo. Muitos, muitos, muitos anos de vida pra você e muita saúde. Beijo. Parabéns, vô. Te amo. Muitos anos de vida. Parabéns, vô. Tudo de bom pra você. Feliz aniversário. Te amo. Seu P, te amo muito. Feliz aniversário. Pai, muita saúde, muitas felicidades. Te amo. Vovô, feliz aniversário. Amo você demais. Piso, feliz aniversário. Que você tenha muita saúde, muito amor. Te amo. Beijo. Parabéns, vô. Parabéns, vô. Parabéns, papito. Parabéns, vô. Te amo. Parabéns, vô. Feliz aniversário. Muitos anos pra você. Beijo. Parabéns pro vovô. Quem mais? Parabéns pra vovô. Parabéns, papai. Te amo muito. Muita saúde sempre. Parabéns, vô. Feliz aniversário. Te amo muito. Parabéns. Eu te amo. Eu te amo. Parabéns, paizão. Muita ché. Saúde. Felicidade na sua vida. Te amo. Vovô, a gente tá aqui pra te desejar parabéns. A gente não fala ainda, mas a gente aqui nos olhinhos diz que te ama muito. Te deseja muita saúde. Feliz aniversário da Roma e da Pina. A gente te ama. Feliz aniversário. Saúde, paz. Ajaio. Meu sogro, te amo. Feliz aniversário mais uma. Feliz aniversário, Gil. Sucesso e saúde sempre. Sogro, te amo. Beijo. Feliz aniversário. Ajaio. Parabéns, Gil. Muita saúde. Vida longa. Oba. Olha quem tá fazendo 79 anos, ó. Aqui, ó. Deitadinho aqui, ó. E aí, 79? 79 anos, mais um. Tá feliz com 79? É o... Tá feliz com 79? Tô. Vai ficando... Quanto mais anos você vai acrescentando ao seu rosário de vida, mas vai ficando a felicidade de viver, porque você não desiste da vida, né? Pronto? Pronto. Você vai deixando ela... Te levar. Te levando, né? Então, pronto. Então, ó, 79 anos, tá? Parabéns pra ele. Mais um, né? Mais um. Viva seu judejo! Judejo! E aí, ó... Adiante! Judejo! Judejo!